Quanta vida cabe em um pequeno fragmento de mata? Será que mesmo em um espaço onde a natureza parece ser minoria, ela ainda resiste? A curiosidade para saber quais seriam essas respostas fez com que dois amigos explorassem esse pedaço verde em Americana. Eu gosto sempre de vir pescar nesse lugar aqui, então desde pequeno eu gosto de animal, de pescar para a beira de rio e vai ter uma curiosidade de ver que tipo de animais que tem para cá. Eu gosto muito dessa região aqui, essa região que é afastada do centro da cidade. É difícil até imaginar uma cidade com mais de 200 mil habitantes ter a fauna que tem aqui. Rodrigo Ribeiro é tecelão e frequenta essa área desde a infância. Para descobrir as espécies que vivem nesse ambiente, ele resolveu instalar câmeras na mata. Eu entrava na internet e via muito sobre câmeras trap e resolvi arriscar, comprar e foi muito bom. Eu via pegadas, às vezes algum animal passava correndo na frente, só que eu não conseguia identificar que tipo de animal que era. E colocando as câmeras de trilho eu só tive surpresa, e uma surpresa eu trai da outra. E só surpresa boa, animais raros filmados aqui. Há pelo menos um ano ele se dedica a essa missão de registrar a vida selvagem que existe perto da cidade. E a diversidade surpreende. Tem teiu, ouriço, gambá de orelhas pretas, e uma família de cachorro-do-mato que de repente é intimidada por um tatu. Gato morisco, paca, e até o ratão do banhado. Já ouviu falar? Tem também cena de predação, de um gato do mato pequeno após caçar um gambá. E o flagrante da onça pada com um tatu na boca. E até o java-porco. A espécie invasora foi flagrada pela câmera. Mas será que tem algum registro favorito? A onça parda. A onça parda com filhote é a imagem que nós nunca vamos esquecer. Mas afinal, para que filmar os bichos nessa área verde da cidade? O objetivo do Rodrigo é justamente compartilhar e conscientizar as pessoas. Só que aí eu comecei a encontrar algumas armadilhas e não foi legal. Aí eu pensei, não, a população tem que saber os animais que tem. Porque imagine, há um tempo atrás, os animais que tinham aqui e já não tem mais porque caçaram. Então, está na hora da população saber os animais que tem e começar a preservar esse local. Para isso, ele criou um canal na internet. E assim, o que surgiu com uma curiosidade acabou se tornando uma grande missão. Está além de americana. Muita gente de todo lugar está assistindo agora. Por isso que eu falo, tem que mostrar para as pessoas e valorizar esse local. Tem que valorizar. Quem sabe um local desse tem que ser criado uma área, uma reserva, alguma coisa assim para preservar. E ele não está sozinho nessa jornada. Quem o acompanha é o amigo Rogério Ramos. Aliás, a amizade entre eles começou de uma forma curiosa. E ela só fortaleceu a relação de cuidado que os dois têm com a natureza. Também estava dentro da mata colocando câmera, né? Aí ele saiu assustado, eu também assustado, porque uma pessoa encontrar outra dentro da mata. Aí ele me falou que estava colocando câmera para filmar animais. Aí foi uma coincidência. Eu também. Eu já estava mais ou menos um ano filmando isso, né? Na época, eu tinha uns seis meses que eu estava filmando isso. Aí ele resolveu embarcar comigo nessa aventura para cá, para esse lado. E filmamos muitos animais aí. Um encontro inusitado com um propósito em comum. Eu imagino que na vida da gente, a gente tenha missões, né? E essa missão foi dada a mim. E essa missão eu encontrei com o amigo Rodrigo também. E a gente está, com certeza, vai estar incentivando mais pessoas a cuidar da nossa bela natureza. A cada 15 dias, eles vêm para essa área verificar os cartões e reposicionar os equipamentos. Então, eu coloco bem escondido dentro da mata em trilhas, né? Os animais sempre passam, né? Nós verificamos se tem pegada, algum rato de animal, aí nós colocamos a câmera. Das seis câmeras que eles instalam nessa mata, apenas uma tem o lugar fixo, que é essa que eles estão mexendo ali agora. É que foi justamente nesse espaço que o Rodrigo e o Rogério detectaram que é muito utilizado pelos felinos. E devido a tanta frequência, esse lugar foi batizado carinhosamente como o Corredor das Onças. Seja de dia ou de noite, aqui esse predador não tem hora para dar o ar da graça. Com as imagens, eles identificaram que tem pelo menos três onças pardas diferentes nessa área. E elas sabem que eles estão por aqui. Nessa cena, o predador fareja um dos equipamentos. De outro ângulo, dá até para ouvir a respiração do felino. Se eles já tinham carinho por essa mata, depois dessas atividades, o sentimento de respeito só aumentou. Assim fica tudo, porque sem a natureza é difícil. E é futuro para todos nós, a natureza, para as cidades, a riqueza que tem a natureza. Um pedaço de mata desse pode ter remédios importantes para o nosso futuro, animais, é um tudo para nós. Mesmo secada por canaviais, essa mata em Americana segue resiliente. E agora, com dois guardiões. Quando você vem, vem aqui na mata, eles percebem a presença da gente e sabem que a gente está ajudando. Porque eu penso que tem o bem e tem o mal. A gente estando aqui, a gente já é o bem. Por quê? Quem é o mal? Quem agride a natureza, os caçadores. Se tiver caçador aqui, vê que a gente está aqui. Só o fato de a gente estar aqui já está inibindo o mal. Pensa bem. Então a nossa presença já está ajudando a natureza. Nesse exato momento, a nossa presença está ajudando a natureza. Eu penso em qualquer pedacinho de mata, colocar uma câmera lá. Porque, por menor que seja, o animal é importante. Pode ter um saruê, um gambazinho, um rato. Tem que ser preservado. todo um pedaço de mata. Por isso as pessoas têm que pensar muito antes de colocar fogo nessas áreas. Porque tem vida lá. E toda a vida tem que ser preservada. Registrar, compartilhar e conscientizar. Esse é o foco de uma amizade entre dois amigos apaixonados pela natureza. e contigo. E a gente vai lá. E aí tem que ser